Salve galera, hoje é bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Aqui fala que é o pinguim, mentira, é mendigo agora, hoje eu sou mendigo Né gordinho, tô bonitão, ó, bonito que eu lasquei Bonito nunca fica, mas tá legal de mendigo Que amigo você é, hein, seu nojento Tá, bonito, bonito Vai perder o lanche Gente, vai dar o seguinte, gente Vou invadir a mansão, tô do ladinho da mansão, tô falando até alto Nossa, que eu acho que não tá lindo agora Gente, vou invadir a mansão de mendigo Vou funcionar a geladeira, vou ver qual é a reação da rapaziada Vamos ver no que vai dar Gordinho, já vai entrando ali Vai filmar uma espia lá dentro, lá Tá Eu vou fazer barulho na cozinha Tá bom Aí vai chamar a atenção deles, tipo assim, ó Não sei se vocês vão querer bater em mim, vocês vão bater em mim, viado Você me ajuda, viado Eu te ajudo Se você me ajuda, segura Vai lá, torrente, bora pro vídeo Viado, eles tão lá na sala Eles tão na sala ainda? Tenta arrastar isso pro quarto, fala alguma coisa Uma reunião, uma coisa assim, meteu migué, alguma coisa Tá Comenta de mim E o morador novo e tal, cadê ele? Vou chamar pra acontecer um reunião Que já tá lá, aí dá um minutinho e eu vou entrar Tá Tá bom Tá bom Ô, o que você tá fazendo aqui dentro? O que você tá fazendo aqui dentro? Já te dei comida já, vi Ô, feio, eu te daí, hein, ô, Du Deu Tá muito abusado, já muito sem O que você tá fazendo aqui dentro? Não, já te dei comigo Já te dei, já Não, 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 não Tem que fechar esse portão aí, mano Tá louco Todo mundo entra, hein Tá esse marinho, velho Aí, desculpa Não, fora, fora Ih, não, ih Eita, por isso que eu não falei que dá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não, vai, é sério Não, não pode entrar, não Se você quiser, vai Vou abrir esse pé ali do portão Eu não te conheço Vai Eu já te dei, velho Não, mas não tem, vai Dá pra eu fazer o arco que eu te dei Gordinho, gordinho aqui mesmo Não, não tem Fica aí no banheiro Aí vai fazer o número 5 Vai fazer tudo Não, você entrou aqui dentro Sem pedir já Merdi a copia Ele deu o suco, mano Ele deu o suco Fica aí, fica aí Te esconde, te esconde Rapaziada, eu vou dar uma ajuda aqui pro menino Tu é doido, pinguim E não desconfiar e chutou lá dentro Tu é doido, mano Esse medique folgado pra lá Como é que tu me faz uma dessa E eu lá e eu gravei tudo É, tudo louco Porque daí eu não sabia se eu ia pra Se eu tirava o Eduardo Ou se eu Não, mas que tu medo Eu pensei que ele ia bater em mim Até o idioma, viado É meu mindinho folgado Que eu quero fazer isso, mas Tu foi folgado Vou piorar Vou botar fogo Gente, se prepara Mano, eu só vou lavar o rosto Pra não tirar a piscina Eu vou entrar de piscina Ele não se confiou de nada Tu é louco, pinguim Tu é muito louco, mano Como é que tu vai fazer isso? Entrar na piscina Você vai ter que me ajudar Eles vão entrar no quarto agora, né Eles vão entrar no quarto E eu vou entrar na piscina Mas isso É pro próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o like Mano, o gordinho tá fechando comigo É o mega lanche Cadê meu lanche? Não, calma É a noite Vamos pra lá que vai dar merda Se a gente confiar que é eu que tô te ajudando, pinguim Ele vai querer me cortar da mansão Não vai não, viado É, 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 é É trollagem É trollagem É, eu tô trollando os caras hoje Gente, se tá gostando desse vídeo Deixa o likezão Compartilha no canal Mano, se inscreva no canal do Gordinho Tá me ajudando demais, gente Aqui, na descrição do vídeo Ih, lasco O cara não tapelou aqui Não vai morrer de tronco Caramba, viado Gente, é isso aí o vídeo de hoje Se prepara que eu vou invadir a piscina no próximo vídeo Aguarde Né, gordinho? O que você acha, mano? Será que eles vão me vermentar no próximo vídeo? Claro que vai O Eduardo já tá as pistolas, ó O Eduardo tá... E pra encarar, viado E pra encarar que tá frio pra caralho aqui na cidade, hein? Tá Gente, tá na época de frio agora Mas eu sou pinguim Eu aguento um pouquinho de geladinho Vem, 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 vem É, 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 é Essa islazinha... É vodka? Será? Tá louco, pula Ah, o cara não grava logo cedo Mentira, isso aqui é água, gente Isso aqui é água Então, gente, até o próximo vídeo Tamo junto e fui Nó, gente Obrigado.